Qual é a cor do planeta Qual é a cor do planeta Que você se esconde agora Qual é a dor do planeta Qual é a dor do planeta Que te atinge em mim Vigora De todos os cometas Que bateram bem no teu Caralho 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 Qual é a dor do planeta Que mora Qual é a dor do planeta Que você levou Embora Caralho 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 A fethits A fethits Caralho Caralho Parabéns Caralho Parabéns Tô com saudade de você Tô com saudade de te ter Num planeta meu Tô com saudade de você Tô com saudade de te ter Num planeta meu e seu De todos os amores E as flores que eu te dei Planeta violeta Foi a letra que deixei Eu tô com saudade de você Tô com saudade de me ter Num planeta seu Tô com saudade de você Tô com saudade de te ter Num planeta meu O que a saudade de você O que a saudade de te ter Foi maior que o meu eu De todos os amores E as flores que eu te dei Planeta borboleta Foi a letra que guardei Tô com saudade de você Tô com saudade de você Tô com saudade de você